Fala, meus amores! Tema de hoje, WEG. Ontem a WEG divulgou os resultados dela e muita gente está falando que bancos estão colocando o preço-alvo da WEG para baixo, porque ontem a WEG anunciou, a gente vai falar aqui, o balanço trimestral do terceiro tri veio positivo. E aí caiu 6,16% ontem na Bolsa de Valores. Muita gente se pergunta, é hora de comprar a WEG, vender, os bancos estão baixando o preço-alvo, tem gente que está operando vendida. E o que fazer? Gente, antes de tudo, vamos falar o resultado da WEG. O que a WEG apresentou aí no terceiro tri de 2020? Pessoal, na manhã, na quarta-feira agora, ela apresentou um lucro líquido de 644,24 mil, tá gente? Ela aumentou 54% do lucro líquido em relação ao terceiro tri de 2019. WEG, durante a crise aí, né, da pandemia, conseguiu manter uma boa valorização, se manteve aí equilibrada, tá gente? Principal fonte de receita da WEG foi o mercado externo, tá pessoal? A gente sabe que a WEG, ela é uma multinacional, ela está aí presente na Argentina, México, na Ásia, enfim, líder de mercado, todo mundo conhece a WEG. E a WEG teve receita principal do mercado externo de 505,4 mil, tá gente? Teve um crescimento de 1,7% em relação ao terceiro tri aí de 2019. Receita operacional líquida e também no terceiro tri dela foi de 4,80 bi, tá gente? Teve um crescimento de 43,3% na comparação do ano, tá? E 18,1% acima do segundo tri. Então a gente está falando aqui alguns dados da WEG. Mercado interno contribuiu com 2,85 bi, avanço de 51,3% sobre o mesmo período do ano passado, tá gente? E 30%, cresceu 30% frente ao trimestre anterior, tá gente? EBITDA apresentado da WEG, o que é EBITDA, né? É o lucro da empresa antes de juros, depreciação, amortização, impostos. Atingiu 935,3 mil, tá gente? Teve crescimento aí de 61,5% sobre o mesmo período lá de 2019, aumentou EBITDA positivo pra WEG. E cresceu aí o EBITDA 27,7% comparado ao tri anterior desse ano, tá gente? Então aumentou EBITDA, aumentou a receita líquida, vem aí ganhando, né? Tem aí dinheiro receita do mercado interno, mercado externo, cresceu, lucro líquido cresceu e o retorno, o ROIC, né? Sobre o capital investido, a empresa pega lá o capital e investe, foi de 23,3%. Acima de 15 já tá bom, acima de 20 a gente fala que tá ótimo, tá gente? Nesse terceiro tri veio com 23,3% o ROIC, cresceu 4,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019. Então teve um aumento do ROIC, aumento aí do EBITDA, enfim, apresentou bons dados no relatório nesse terceiro tri. Aí muitas pessoas me perguntam assim, Carol, tá na hora de comprar, tá na hora de vender, o que fazer com a WEG? Gente, Carol, a WEG tá muito cara, eu não tenho dinheiro pra comprar o lote de WEG, né? De 100 ações da WEG. Meu amor, olha só, eu quero te contar isso aqui porque eu sei que tem gente que tá começando a investir, tem gente que quer começar ali, né? Com 100 reais na Bolsa de Valores, 200 reais, e tá mais do que certo de conhecer a Bolsa de Valores, tá gente? Eu invisto pela Nova Futura, corretora que tem quase 40 anos de história, gente. Pepa, maravilhoso, 2018, 2019, 2020, tá ganhando pela revista Exame como a melhor carteira aí recomendada, tá gente? Seguinte, quer comprar no mercado fracionário? Ou seja, Carol, eu não tenho pra 100 ações, mas eu tenho pra comprar 20 ações. Você pode fazer isso na Nova Futura. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, né Catochinho? O link de abertura da conta digital gratuito e detalhe, não seja preguiçoso e preguiçosa, faça isso rapidamente. Voltando à WEG, ao longo dos primeiros 9 meses desse ano, teve geração de caixa, que é super importante pra empresa, nas atividades operacionais de 2,55 bi. Crescimento de 137,5% em relação ao mesmo período de 2019. Foi investido 148,7 mil na modernização e ampliação da capacidade produtiva, né? Máquinas, equipamentos e licença de uso também de softwares, tá gente? Do total, 49% destinado a unidades brasileiras, 51% destinado ao mercado externo. Olha a influência da WEG aí no mercado externo, que a gente tá trazendo fatos, tá gente? Lembrando, não é recomendação de compra, a gente aqui tem um caráter educativo no vídeo. A gente traz informações pra vocês avaliarem e ficarem aí pensando no que vão fazer, tá gente? Já vou pedir o like de vocês no vídeo, meus amores. Pois eu sei que vocês vão dar, porque vocês são incríveis e a gente faz questão de trazer aqui conteúdos o mais rápido possível, informações pra vocês. Olha o crescimento do lucro da WEG nos últimos anos. Parece que são ruins, que eu tô te falando aqui. Coloca na tela pra gente, Catochinho. Receita em 2018, 11,9 bi. Lucro, 1,3 bi. 2019 a receita já subiu, foi pra 13,3 bi. Lucro também subiu, foi pra 1,6 bi. 2020 a receita sobe novamente, 16,3 bi. Lucro, 2,1 bi. Data de ontem, preço da ação, 78,40. Valorização de 127,17% nesse ano aí da WEG. Pessoal, pandemia, 2020, BOV, ainda se recuperando, né? Tá negativo lá. A WEG conseguiu se manter. A WEG teve valorização, que foi uma das ações que mais se valorizou, 127,17% no ano. Multinacional investe em vários setores, tinta, verniz, motor elétrico, energia eólica, que é algo pro futuro. A WEG também já tá aí. Então, pessoal, se vocês olharem os múltiplos, os indicadores fundamentalistas ali, tem muita gente que fala que a WEG tá cara. Se for olhar só ali, tá cara, né? Se você vai olhar o PL, o PVP, da WEG tá cara. Mas a WEG é uma empresa muito consolidada, que só apresenta tri, tri, tri positivo. E aí, meu amor, eu quero entrar aí na sua mente agora e falar algo aqui, porque aqui a gente fala a verdade. Gente, muitas casas de análise, os gurus aí do mercado, falando em vender a WEG. E aí, o que acontece? Um investidor iniciante, muitas vezes vocês ou outros que a gente vê por aí, tão vendendo a WEG por recomendação. E quem garante pra nós que isso daí não tem uma manipulação de mercado, né? Pra que você aí, iniciante, venda e os tubarões comprem. Então, pessoal, cuidado quando a gente ouve aí, vende, 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 vocês ficam com muitas dúvidas. Pensem nisso que eu também tô falando pra vocês. Gente, quando você vira sócio, você vira sócio de uma boa empresa. Lembra disso. Então, você tem que se perguntar, eu quero continuar sendo sócio da WEG? Cuidado, porque tem muita gente falando, ah, tô vendendo pra fazer lucro, tô vendendo pra fazer, é, pra, tô vendendo posição pra fazer lucro. E tá recomendando pros iniciantes, e tem iniciante que tá fazendo isso, tá vendendo, porque acha que é a hora de vender. Pessoal, cuidado com isso. Existe sim manipulação de mercado, tá? Pessoal, e eu quero falar pra vocês como é que tá a minha carteira em relação à WEG, data do dia 21 do 10, antes de abrir o mercado, tá bom? Como é que tá a minha carteira? Olha só, o meu patrimônio em WEG é um pouco mais, aí tá na tela, de 40 mil reais, com 480 ações e a rentabilidade. 347%, quase 348, que a gente vai falar, 347,99%. Pessoal, não existe comprar uma Lamborghini com preço de um carro mais barato. Você chega na loja, né, Ruiz? Você quer comprar uma Lamborghini, tem desconto? Não, não tem desconto. Por quê? Coisa boa, não tem desconto. Carro bom, né, filho? Não tem como. Então, gente, a WEG, na minha concepção, é uma baita empresa. E aí, muita gente me perguntou se eu vendi, se eu comprei, depois que teve essa queda, tá, gente? Eu vi muita gente operando vendida. Não, eu aproveitei para aumentar a minha posição. Por quê? Porque a empresa, pra mim, é um avião. Carol, não é recomendação de compra, tá, pessoal? Cuidado quando você for virar sócio ou sócia de uma empresa, tá, gente? Não fica nessa coisa, ah, vou vender, vou comprar, só ouvindo as pessoas. Avalie a empresa, estude e veja o que você acha melhor. Tá bom, gente? Comenta aqui embaixo com a gente se você tem WEG na carteira, o que você fez, o que você acha, né, nessa queda aí da WEG, o que você fez. Comenta aqui e vamos deixar na descrição do vídeo também o link do nosso Telegram. Pessoal, conteúdo exclusivo de ações, de fundos imobiliários, notícias diárias. Eu acordo oito da matina pra levar a informação pra vocês gratuitamente. Tá aí o link na descrição do vídeo e também o link pra você ir lá e abrir a sua conta na Nova Futura. Tá aí a descrição do vídeo. Gratuitamente, digitalmente, começa, tá certo? Começa a olhar a Bolsa de Valores, começa a acreditar, tá bom? Não precisa de um baita dinheiro, dá pra começar. Certo, pessoal? Beijo de luz, fiquem com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.